Buenos dias, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa classe? Muito bem. Livros em las manos. Vamos lá? Bom, na última aula, então, o maestro pediu para vocês estarem realizando algumas atividades, né? Do livro, sim? Páginas 90 e 91, que era a leitura, né? Aí, da unidade 6, me gustam los animales, tá bom? E realizarem aí, né, as atividades da página 92. Antes de começarmos aí a aula, eu quero lembrá-los que esta semana nós teremos plantão, tá bom? E que o maestro tá feliz, né, com a participação de vocês aí. E eu espero que todos possam participar, tá? Então, é o momento, né, o plantão, da gente tirar dúvidas, aí conversar um pouco, não é mesmo? No último maestro explicou um pouquinho aí sobre o verbo gostar. Foi bem interessante. Então, espero por todos vocês, tá? Na próxima aula. Vamos empezar? Corexión. Então, vamos lá. Páginas 90 e 91, unidade 6, tá? Na página 90, então, o maestro vai começar aí com a leitura dos livros. Tinha assim, ó, unidade 6. Juan e Helena se conoceram em internet. Ler los mensajes eletrónicos que uno le escribió al otro. Então, aí começava assim, ó, o Juan primeiro que escreveu para Helena. Hola, Helena. Todavía não nos conhecemos personalmente, pero me parece que estou enamoradíssimo de ti. Me gustam tus mensajes eletrónicos. São sempre muito divertidos. Ademais, eres guapíssima. Muchas gracias por las fotos que me enviaste la semana passada. Te escribo ahora para que me conozcas um pouco mais. Tengo 12 anos e estou em primeiro de secundário. Sou moreno, levo gafas e minha maior qualidade é o bom humor. Tengo muitos amigos, principalmente Rafael e Lucas, que são dois companheiros de sempre. Vivo com meus pais, dois irmãos e cinco mascota. Um perro, um gato, uma gata, uma tortuga e um conejo. Es que me gustam muitíssimo los animales. E já que estou hablando de gustos, te dedico este poema que escribi em la clase de redacción. Um beso, Juan. Aí, ó, vamos ler o poema que ele escreveu. É este daqui, ó. O poema fala assim, ó. Me gustam, me gusta la gente, no me gusta la guerra. Me gustam los animales, no me gusta la guerra. Me gustam los árboles, no me gusta la guerra. Me gusta el mar, no me gusta la guerra. Me gusta la vida, un montón. No me gusta la guerra. E eu não gosto de nada da guerra, porque me gostas tu. Aí ela, a Helena responde pra ele. Estás aca, tá? Página 91. Juan, por que tenho a sensação de que te conozco há muito tempo? Tu poema me encanta. Quanto? Has adivinado. Por encima de todo, me gusta la poesia. Me gosto também saber de tu vida. Así que te vou contar um pouco dela mía. Vivo com meus abelos, meus pais e três irmãos. Somos uma família muito grande e às vezes nos peleamos, mas em geral nos levamos muito bem. A mí também me gustam mucho los animales. Tengo una gata que se llama Flor. E já que não sei escribir poemas como tu, te adjunto una foto de ella. Mira lo preciosa que es. Besito a Helena. Aí, né? Uma imagem de una gata. Tudo bem? Aí vocês tinham a página 92 para ser. Então era assim, ó. Contesta las preguntas. A. Donde se conocieram Juan e Helena? Se conocieram em internet. Se conocieram em internet. Como se fala lá no textinho, né? B. Por que Juan está enamorado de Helena? Por que ele está apaixonado por Helena? Porque le gustam sus mensajes eletrônicos. Que son siempre divertidos. Además, ella es guapísima. Vamos lá então, mais uma vez. Porque le gustam sus mensajes eletrônicos. Que son siempre divertidos. Además, ella es guapísima. C. Como se describe Juan? Como que ele se descreve? Es moreno. Lleva gafas. O que são gafas mesmo? Óculos. Muy bien. E tem um bom humor. É moreno. Lleva gafas. E tem um bom humor. Tem 12 anos. E está em primeiro de secundária. Que le gusta a Helena? Por encima de todo, le gusta La poesia. Por encima de todo, le gusta la poesia. E tambien Le gustam los animales. Acertaram? Pode pôr um certinho aí, tudo bem? Dos. Observa como expressam sus gustos Juan e Helena. E completa las frases. Aí então vem o gusta e gustam. Lembra que o Meios comentou no plantão? Gusta para as palavras aí, né? O substantivo no singular. E os verbos aí que não estão conjugados. E gustam para o substantivo no plural. Só tem essas duas maneiras de conjugar. Tá bom? Mas se você perdeu, a gente vai retomar isso daí lá pra frente. A. A Juan le gusta la gente, né? El mar, la vida e Helena. B. A Juan le gustan los mensajes de Helena, los animales, los árboles, as árvores. C. A Juan no le gusta la guerra. D. A Helena le gusta la poesia. E. A Helena também le gustan, le gustan los animales. Muy bien. Muy bien. 3. E a ti? Que te gusta? Tá? Aí era pra vocês escreverem uma resposta pessoal na 3. Que era pra vocês escreverem aí o quê? Porque são um dos gostos de vocês. Tá? Então, ó. 1, 2 e a 3 é personal. Pessoal. Tudo bem? Corrigido a página 92. Então, veja. Hoje nós não vamos trabalhar o livro, tá? A matéria de hoje, o dever de hoje que vocês deverão fazer é o seguinte. O maestro no final vai deixar um link aqui, tá? Sobre a gastronomia da Argentina. Só pra vocês conhecerem um pouquinho, né? Que a gente já tá caminhando aí para o término dessas pesquisas da Argentina, né? Do trabalho. Vocês vão fazer o quê? Presta atenção. Isso daí é só um conhecimento a mais pra vocês, tá? O que vocês deverão pesquisar hoje é o seguinte. Como é a gastronomia na Argentina, tá bom? Então, quem quiser aí pode fazer manuscrito, né? No caderno espanhol. Quem quiser pode fazer pelo Word. Porém, depois tem que imprimir pra deixar aí, né? Porque quando voltarmos o mês vai avistar tudo isso daí, tá? Mas do jeito que foi melhor pra vocês, certo? Então, o trabalho que vocês deverão fazer é o quê? La gastronomia argentina. Então, veja. Como que é a gastronomia? Como que é a comida? Quais são as bebidas? O que é mais típico aí do país, tá bom? Para finalizar, vai ter um vídeo, um link aqui, né? Embaixo. E eu quero que vocês assistam, tá bom? Para complementar aí um pouquinho mais sobre a gastronomia, certo? Aí da Argentina. Então, vocês vão conhecer muitos pratos típicos, tá? Aí na sua pesquisa você pode fazer o quê? Você pode colocar aí, por exemplo, a origem do prato. Onde que é mais consumido? Qual horário? Se é manhã, tarde ou noite? O que vocês quiserem. Tudo bem? Então, para hoje é somente isso. Fazer aí a pesquisa sobre a gastronomia de la Argentina, tá? E eu estou aguardando a foto de vocês. Façam. Manda a foto para o WhatsApp da escola. Que aí o Maís vai comentar depois, no nosso plantão. Boa semana. Fiquem com Deus. Até a quarta do nosso plantão. Não esqueçam de assistir o link, tá? Fazer o trabalhinho como é a gastronomia da Argentina. Adiós. Hasta la próxima.